Hoje em dia eu invisto para ter tranquilidade, segurança, vida saudável. Eu sempre acreditei muito nessa questão. Eu me chamo Thiago Camilo, sou judoca, medalhista olímpico, campeão mundial. Eu sou cliente de BTG. Eu sempre tive uma preocupação, enquanto atleta. Não ganhei milhões, eu tinha que ter um cuidado muito grande. Então, acho que aqui no banco eu tenho esse olhar, esse planejamento, esse cuidado com o meu patrimônio. Eu sempre falo que o meu patrimônio foi construído em cima do tatame, com suor, com lágrimas, com sorrisos. E eu preciso cuidar disso da melhor forma possível. Eu comecei a investir há 10 anos atrás porque eu tinha amigos de seleção brasileira que também investiam no mercado financeiro. E trouxe esse olhar de diversificar o patrimônio. Lá atrás, eu me considerava, hoje olhando, um faixa branca. E o mercado mudou muito, o número de pessoas que investem hoje na Bolsa, no mercado financeiro, aumentou muito. E aos poucos, a cada ano, eu vou trocando de faixa. Então, vamos ver se um dia também, assim como no judô, hoje eu sou codanche, faixa branca e vermelha, eu também me torno um faixa branca e vermelho nos investimentos. Minha carteira, se eu me considero um investidor moderado, quase 70% da minha carteira é renda fixa. Eu acho que a gente precisa levar em consideração o risco Brasil, infelizmente. Eu tinha a minha carteira um pouco mais exposta, mas nos últimos meses eu mudei um pouco pelos prêmios também da renda fixa. Tem um pouquinho também de debênture, fundos imobiliários, um pouco de Bolsa, um pouco também de internacional, que é importante. Mas, no geral, eu sou um investidor moderado, conservador. Porque assim, o que se ouve muito aí fora, né? Você tem quanto de rentabilidade, quantos por cento você tem? Eu acho que não é só isso, né? Bom, e se minha história chegou até você, você acompanha agora uma explicação de um analista do banco, para você entender quais são todas as possibilidades de investimento. E será um prazer tê-lo aqui também no Banco BTG Pactual. Fala, Thiago, tudo bem? Eu sou o Gerson Zalorendes, sócio aqui do Banco da área de produtos. E eu vou te ajudar nessa missão aí de faixa preta, para a gente chegar nesse tão sonhado renda passiva que você está buscando. Pessoal, renda passiva, né? Primeiro, é que a gente consiga ter com que o dinheiro trabalhe a nosso favor, né? Com que ele gere para a gente uma renda mensal de maneira passiva. Ou seja, muitas pessoas têm o seu trabalho, como o nosso grande campeão aí, eu, aqui no BTG, ou qualquer profissão, e gostam sempre de receber uma renda passiva, ou seja, uma outra renda que vem gerada pelo próprio dinheiro. E tem algumas estratégias muito interessantes no mercado financeiro, que praticamente foram criadas para esse movimento, né? Um grande destaque aí, o carro-chefe, protagonista nesse mercado de investimentos para ter renda todo mês, são os fundos imobiliários, né? São basicamente fundos de investimento que compram produtos, né? Podem ser imóveis, podem ser galpões logísticos, podem ser títulos de renda fixa, que tem como objetivo principal pagar para nós investidores todos os meses uma renda mensal. E a grande questão toda ainda é que eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, esses investimentos que você vai fazendo nesses produtos, todos os meses retornam para você no formato de dividendos sem imposto de renda. Então, por exemplo, né? Se você tem um dinheiro, uma herança, né, Tiago? E você quer comprar um imóvel, né? Você basicamente vai ter que procurar um imóvel, ir atrás, achar o inquilino, toda a documentação, toda a burocracia, que muitas vezes no seu trabalho você não tem tempo para fazer. E os fundos imobiliários fazem todo esse serviço para nós investidores. Eles fazem a compra dos imóveis, a gestão, procuram inquilinos, e nós ficamos apenas com a parte boa, receber esse aluguel ou receber esse dividendo, enquanto fazemos ainda as nossas atividades, os nossos treinos, por exemplo, como é o seu caso. Então, ter um aporte mensal e recorrente em fundos imobiliários, no médio e longo prazo, vai criar uma renda passiva muito grande e muito interessante. E, de novo, estou batendo nessa tecla, isenta de imposto de renda para você. Numa outra linha, para quem tem um pouquinho mais de apetite a risco, nós podemos ir para o mercado acionário, para o mercado de ações, onde existem grandes empresas, muito já estruturadas no seu mercado, com uma grande geração de caixa, com uma marca bem presente, que distribuem muitos dividendos também para os acionistas. E essa é uma prática muito comum no mercado, você tem milhares de investidores que vivem de renda de dividendos de empresas. Então, você pode se tornar sócio de uma grande empresa, comprar uma ação, você vira dono de uma parcela daquela empresa, e normalmente, a cada três meses, trimestralmente, ou seja, algumas vezes ao longo do ano, essa empresa retorna para você esse investimento na forma de dividendos, isso torna uma renda passiva para você. Você pode, eventualmente, reinvestir esse dividendo, no caso, ah, Gerson, não estou precisando desse dinheiro esse mês, ou é um investimento no mais longo prazo, então vou reinvestir esse dividendo por um tempo, quando chegar a uma certa idade que eu me aposentei, agora eu vou passar a sacar esse dividendo, seja do fundo imobiliário ou seja do dividendo das empresas. Então, essa é a grande magia de você, dentro do mercado financeiro, se tornar sócio de grandes empresas e grandes fundos, grandes imóveis, grandes operações logísticas, sem precisar estar no dia a dia presente nessa operação. Então, Thiagão, está dado a dica, segue os treinos da mesma maneira que você faz aí no judô, que não tem como dar errado essa estratégia para você. Um abraço!